Quem acompanhou o primeiro vídeo da minha chegada, reparou que eu mencionei a respeito do valor da bagagem extra que eu paguei do Rio para Salvador. Então o que acontece? Em março desse ano teve essa nova resolução da ANAC, o qual eu não acompanhei, o qual eu não fiquei sabendo, que permite que as companhias aéreas em geral cobrem livremente a seu próprio critério, as bagagens extras. Ela previa também o corte daquela franquia de 23 quilos que até então estava vigorando. Pelo que eu pesquisei, a ANAC fez essa resolução a fim de estimular livre concorrência em benefício ao consumidor. Então isso seria mais um aspecto a ser pesquisado. Assim como a gente pesquisa pelo valor da passagem, mais um critério é a quantidade que eu vou pagar da minha bagagem extra. Dessa forma eu vou comparar entre as companhias aéreas e eu escolher a que cobra menos com o melhor custo-benefício para mim. Mas até então eu estou achando isso tudo muito confuso porque essas informações de valores, de custo, da maneira que é calculada e quanto que eu vou pagar antes de efetuar a compra não está claro para mim. Eu não sei para outras pessoas, não sei se estão reclamando bastante. Enfim, não sei como é que está sendo essa mostragem, o acesso dessa informação para o consumidor. Meu contrato terminou em julho e eu realmente não estava sabendo dessa mudança. Quando eu fui comprar o meu ticket de passagem pela internet, quase que duas semanas antes do meu sign-off, eu fui fazendo a pesquisa, puxei o sky scanner, fui fazendo o levantamento com as companhias que estavam operando do Rio para Salvador naquela data e fui procurando pelo menor preço, encontrei a Avianca. Não tinha nenhuma menção, nenhum pop-up assim na tela, alguma coisa que indicasse que teve alguma modificação. Eu fiz a compra, fiz a compra normalmente, recebi o ticket, a reserva do ticket no meu e-mail, paguei 600 e poucos reais e não tinha assim, tinha as letras pequenas, normais que falavam sobre bagagem, o custo de bagagem que a meu ver não era completa, não era muito explicativa e a partir daquilo ali eu fiz o meu cálculo mais ou menos de quanto eu pagaria, porque eu sei que eu estava com duas malas, eu pagaria sim alguma coisa, porque afinal de contas eu estava passando oito meses em alto mar, quase nove meses e eu estava com meus pertences, é muito tempo que você passa fora, você não vai com uma mochilinha, você não vai com uma malinha. Ok, tem alguns colegas meus que conseguem essa proeza, mas francamente eu não tenho esse talento. No contrato passado eu fui de Avianca também quando eu voltei, foi do Rio também para Salvador, eu paguei por volta de 200 a 300 reais, eu estava com muita bagagem, muito mais do que eu estava agora. Eu acho que independentemente de eu ter agido com uma certa ignorância, uma certa inocência, as coisas não podem ser feitas dessa maneira. Se você tem um negócio, você tem consumidores, você tem que tratá-los de uma maneira mais respeitosa, mais cuidadosa. Eu não sei o que vai dar de resultado disso, eu fiquei muito desanimada no começo, fiquei pensando, eu não vou reclamar porque isso não vai dar em nada, mas acho que nossa parte, a gente reclama tanto do país, que a gente tem que no mínimo fazer a nossa parte, não sei no que vai dar, mas a minha parte como consumidora estou fazendo, mesmo que eu não seja beneficiada no futuro, que beneficie outras pessoas, que essas informações estejam disponibilizadas de forma mais clara, antes de efetuar a compra e também depois de efetuar a compra, é assim que deve ser feito. Então eu vou fazer essa reclamação sem esperança de que eu reveja uma parte do meu dinheiro tão suado, tão sacrificado, mas eu vou fazer, vou perder esse tempo, vou perder paciência, vou perder dinheiro também, que a gente tem que disponibilizar, às vezes para abrir processo. Eu nunca fui ao PROCON antes, não sei como é que se resolve essas coisas, talvez quem esteja assistindo também nunca tenha aberto um processo junto ao PROCON, não sabe os procedimentos, então o meu intuito é passar, passar isso para quem tem interesse também. Como consumidor, a gente tem que ter tudo muito claro, tudo muito explicado para a gente. Enfim, depois eu vou filmar como é que foi a minha visita no PROCON e vou fazendo novos vídeos para mostrar ao pessoal o que está acontecendo neste caso da minha bagagem extra. Quais serão as próximas ações, quais serão os resultados e dessa forma quem sabe ajudar outras pessoas. Até logo, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.